Não tem a segunda fase. É apenas isso. Parece que temos uma luta de boss. Nossa. Nossa. Traga isso. Você não viu nada de mim, meu irmão. Ele é meu! Ele é meu! Para mim, irmãs! Ele é meu! Ele é meu! Chamou? Ele é meu! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.